Deixa eu te contar essa história agora. Eu queria que você prestasse atenção, você que está fazendo alguma coisa agora em casa, de repente você está meio distraído, dando uma começada ali na janta, você que está com alguém lá no quarto, chama, fala, vem para a sala agora que o Buganza vai contar uma história para vocês. A polícia está investigando a morte de uma jovem de 22 anos. Já começa daí um caso grave, não é? Agora, o crime é tão cruel que essa jovem, a Laryn Kathleen de Oliveira da Silva, ela estava grávida de três meses, o início de uma gestação. E é essa gestação que chama a atenção da polícia, por quê? A Laryn, ela estava desaparecida há três dias e foi encontrada já sem vida em uma estrada rural, em Bandeirantes. Só que aí a polícia começa a investigar o caso e ouvindo a família, a fala é O ex-namorado estava insatisfeito com essa gestação, com essa gravidez. E a linha de investigação da polícia seria que ele é o principal suspeito do crime e essa pode ser a motivação. Entenderam que história cruel? A Laís Cardoso está junto comigo? Ela vai conversar com a gente, tirar todos os detalhes? A foto aqui da Laryn, uma menina jovem, apenas 23 anos, grávida, de repente tinha um sonho de ser mãe, a gente não sabe, e é encontrada dessa forma, abandonada em uma estrada rural. Laís Cardoso, com mais informações. Laís, você ouviu a família, ouviu a polícia, quais os detalhes você traz para a gente sobre essa história? Boa noite para você. Boa noite, Buganza, muito boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta Londrina. Pois é, uma história bastante macabra, viu, Buganza? A gente foi até Bandeirantes para conversar aí com familiares da Laryn para tentar entender tudo o que aconteceu. E eles estão bastante chocados. Por quê? Primeiro passaram por todo esse sofrimento, né, do desaparecimento, fizeram inclusive um boletim de ocorrência, foram três dias de muita angústia e depois recebem essa notícia de que o corpo foi localizado, inclusive, por uma pessoa que passava por um distrito na área rural ali de Bandeirantes. Então é uma situação para eles que já era bastante assustadora quando eles encontraram ali o corpo, porque eles foram juntamente com a polícia. O que chama a atenção é que essa jovem, que estava grávida de apenas três meses, estava também com um corte no abdômen. O abdômen dela estava exposto, então a linha de investigação é exatamente essa, que esse rapaz que era ex-namorado, mas eles ficavam voltando, ainda mantinham um relacionamento. Ele já tinha outro relacionamento também, então uma história muito conturbada. Quando ele soube da gravidez da Laryn, ele pediu que ela tirasse o filho de acordo com essas testemunhas. Mas essa não era a vontade dela, inclusive ela estava feliz com essa gestação. Inclusive nós conversamos com a irmã dela, a Larissa, que está bastante abalada. Ela disse que a mãe está em estado de choque, não conseguiu nem gravar a entrevista por conta de toda essa situação. E a gente vai acompanhar o relato dela, que é bastante emocionante. Buganza? A gente não esperava, a gente tinha esperança de achá-la viva, só que ainda quando disseram que acharam o corpo lá de uma cadáver, ele não tinha como não saber que era dela. Aí veio tudo que não tem outra pessoa a não ser ele, né? Não tem jeito de ser outra pessoa a não ser ele. Porque ele não aceitava, não queria criança, porque até então ele ficava escondido. Aí só foi ela aparecer grávida que aconteceu tudo isso. A minha mãe está acabada, acabada, porque ela fala que tudo por causa de um bebê, de uma gravidez, do mesmo jeito que ela cria uma, ela ia criar a outra. Dezoito e trinta e sete, seguimos com a informação. Vou voltar com a Laís Cardoso, imagens da delegacia que investiga o caso. Laís, o que o delegado já fala sobre essa linha de investigação? O delegado Michel Araújo, ele está cumprindo aí todos os protocolos dessa investigação. Então, primeiro, ele precisa ouvir as testemunhas. Inclusive, ele já chamou para ouvir para um depoimento esse rapaz, que é o ex-namorado da Laren, mas ele simplesmente desapareceu. A irmã contou em off para a gente que ele foi na casa deles no dia que encontraram o corpo e negou o crime, mas depois que a polícia o chamou para prestar esse depoimento, então ele desapareceu. O delegado também não tem muitas dúvidas, a linha de investigação dele é exatamente essa. Então, ele tem buscado e esperado que esse rapaz também se apresente. Mas, se isso não acontecer nos próximos dias, ele já deve decretar a prisão e aí esse rapaz será considerado foragido. Vamos ouvir o que disse o delegado sobre esse assunto. Nós já solicitamos aí a intimação dele. Ele não compareceu à delegacia de polícia até o momento para apresentar a versão dos fatos e, diante dos depoimentos colhidos até o momento, nós não temos outra alternativa se não solicitar a prisão temporária ou mesmo preventiva do suspeito. Haja vista que tivemos notícias no município de que os próprios familiares, conhecidos e amigos da vítima estão buscando esse suspeito para uma vingança privada. E eu acredito que até para a manutenção, resguardar a sua integridade física, né? Seria melhor, nesse momento, a prisão cautelar do suspeito. 18h39, a polícia vai seguir investigando esse caso. Se eu tiver mais informações, eu vou trazer para vocês aqui no Cidade Alerta agradecendo mais uma vez o trabalho da Laís Cardoso junto com o Altair Júnior, trazendo todos os detalhes sobre esse caso. Então, eu vou trazer para vocês.